Deixa que a dor mais me machuque Pois pelo seu batuque eu dou fim a meu pranto e começo a cantar Meu surdo, eu bato forte no seu coro E só escuto esse seu choro Que os aplausos vem pra consolar Amigo, que ironia dessa vida Você chora na avenida Pro meu povo se alegrar Eu bato forte em você E aqui dentro do peito uma dor me destrói Mas você me entende e diz que pancada de amor não dói Eu bato forte em você E aqui dentro do peito uma dor me destrói Mas você me entende e diz que pancada de amor não dói Meu surdo, velho amigo e companheiro Da avenida e de terreiro De rosas, de samba e de solidão Não deixe que eu vencido de cansaço Me despoide desse abraço e desfaço Um compasso de um passo do meu coração Amigo, que ironia dessa vida Você chora na avenida Pro meu povo se alegrar Eu bato forte em você Amigo, que ironia da terra- O que é isso?